Após um período de aproximadamente 15 a 20 dias, nossa equipe retorna ao entorno da estátua de São Francisco para, mais uma vez, mostrar para você, telespectador, as atualizações das obras. O Naudinho está mostrando para vocês a fase de pavimentação, o quão avançada ela já se encontra. Esse trecho onde nós nos encontramos, inicialmente, passou pela fase de terraplanagem, onde um maquinário passou por aqui, realizando, então, a planagem deste terreno. Depois disso, já passaram, então, a começar a fase de pavimentação. O terreno onde estamos já está, de fato, bem firme. Você pode ver, é um terreno firme, muitos carros já, inclusive, passaram por aqui, já há marcas deles aqui. Ou seja, já é um terreno que, aparentemente, é seguro para tráfego. A gente vê que quem passar por aqui, por este ponto agora, vai ter uma excelente vista, bem ampla, na verdade, uma vista muito aberta, podendo ver aí os polos que temos aqui, as serras próximas a gente, vários metros, quilômetros, eu diria, na verdade, de terreno aberto, pois estamos em um ponto um pouco mais elevado. Então, certamente, quem passar por aqui vai ter uma vista muito privilegiada também da cidade. Olha só, pessoal, a vista que quem passar por aqui vai ter. A gente pode ver ali um pouco mais à frente, acredito eu, o bairro Bela Vista, algumas partes do centro, ali de Canindé, ou seja, uma vista magnífica. Campinas também um pouco mais ali, uma vista, assim, enorme. E aqui à nossa esquerda, nós podemos ver também os blocos comerciais, pontos de restaurantes, sanitários, todos já estão bastante avançados. Nós trouxemos ontem no programa algumas imagens de como que estavam os trabalhos, mas agora a gente mostra para você como é que está, agora em tempo real, todo o trabalho que está sendo feito aqui, viu? A gente pode ver que as paredes do bloco comercial já estão sendo muito bem erguidas, todas aí de maneira uniforme, todas acompanhando umas às outras. E, como a gente já informou, depois dessa fase, eles vão seguir, então, para a fase de paisagismo e urbanização. Alguns terrenos e casas aqui do entorno da estátua já foram comprados e estão aí no processo de desapropriação, para assim, então, eles poderem iniciar a etapa de urbanização e paisagismo. Agora a gente acompanha aqui que o trabalho de pavimentação ainda não acabou. Um pouco mais na nossa frente ali, ainda há um maquinário auxiliando no trabalho de pavimentação. Sem contar, é claro, que o trabalho do bloco comercial ainda está aí um pouco longe de acabar. Na verdade, eles agora que concluíram o alicerce desse bloco e agora que estão começando a erguer as estruturas, do que logo mais serão restaurantes, pontos comerciais, sanitários, dentre tantos outros estabelecimentos. Nossa equipe retorna aqui daqui a mais ou menos 20 ou 15 dias para trazer para você, espectador, mais atualizações com novidades a respeito, então, das obras de urbanização do entorno da estátua de São Francisco. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.